Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Foi inaugurado hoje aqui em Brasília um centro automatizado que vai ajudar a Agência Nacional de Transportes Terrestres na fiscalização dos serviços prestados em rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. Um aliado na fiscalização das rodovias e ferrovias concedidas à iniciativa privada. O Centro Nacional de Supervisão Operacional vai receber imagens das câmeras instaladas nesses locais em todo o país. O projeto custou 28 milhões de reais. O país conta com mais de 9.600 quilômetros de rodovias concedidas e cerca de 30.600 quilômetros de ferrovias operadas pela iniciativa privada. Daqui, servidores da NTT vão poder monitorar o serviço oferecido por essas empresas. A ideia é garantir a qualidade do serviço prestado ao cidadão, que contribui pagando o pedágio. Isso aumenta o poder de fiscalização da agência reguladora sobre os concessionários e também vai melhorar os parâmetros econômicos. A gente vai discutir reequilíbrios econômicos financeiros de contrato, cumprimento dos contratos em outras bases. Então, é a tecnologia de informação vindo ao encontro da regulação, ajudando a agência nessa tarefa. Um financiamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais foi aprovado hoje pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para rodovias do Rio Grande do Sul. A Via Sul, concessionária que administra trechos das rodovias BR-101, 290, 386 e 448 no Estado, somam quase 500 quilômetros de extensão. Além de viabilizar a recuperação e manutenção das vias, a expectativa é gerar cerca de 2 mil empregos diretos e 2.490 indiretos. E até o dia 2 de fevereiro, o Ministério da Saúde recebe sugestões para a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho. O novo documento será adotado a partir de 2020 e orienta os profissionais do Sistema Único de Saúde quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que afetam a vida dos brasileiros. E nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã com uma nova edição do Governo Agora. Boa noite. Boa noite.